Ó, seguinte, quando a gente vai começar a jogar... Cadê aquele volante, Patife, que você postou nas redes sociais? Não está muito legal de jogar com o volante, não. Eu tentei, mano, eu tô perdendo todas as provas. É um negócio que eu preciso treinar, mas não tá rolando. Fora que é mais confortável, eu consigo jogar por pouco tempo. Hoje eu fiz aqui uma horinha e meia de... Treinando com o volante, praticamente... Uma horinha e meia, não, vai, não, uma horinha. A gente também brincou um pouquinho. Ele é mais legal pra brincar, tal. Mas, mano, eu não tô conseguindo desempenhar bem no volante, tá ligado? E eu tô treinando jogar com embreagem, tal, então... Opa! Então, assim, o Forzinha tá funcionando melhor no controle, tá? Não tá muito maneiro no negócio, tá bom? Pra ver como o Insta é fake. Pois é, eu fiz uma horinha ali pra jogar. Ah, a vida das redes sociais é uma pura mentira, né? A gente pode fazer esse aqui de Ford Bronco ou de Lancer. Acho que eu vou fazer de Lancer, né, mano? Tá com pneu de off-road mesmo. De Lancer. O jogo é muito bom, né, mano? O legal do Forza é montar a coleção de carro, né? Então, mano, você vai jogando, ganhando dinheiro e completando a coleção, tá ligado? É muito gostoso. E essa versão que a Xbox me mandou já tá com uma porrada de carro liberado. Então, tipo, hoje dá pra gente fazer um monte de evento, juntar uma grana, fazer uns testes, ganhar XP e é isso aí. Acho que melhorou a inquisitividade de jogabilidade no controle. Cara, eu acho já muito bom jogar no controle Forza desde sempre no controle, tá ligado? Forza é um joguinho que, mano, o controle é vida. É... Eu acho que ele já... Eu não sei se tá melhor. Eu não... Acho que eu não sou a pessoa certa pra fazer essa comparação, porque eu não jogo tanto Forza assim. Mas tá bom, mano. Tá gostoso pra que nada. Eu tô praticamente sem nenhuma assistência. Eu deixei só o ABS, porque às vezes eu perco o controle do carro e eu fico... Só o ABS eu mantive de assistência... Ai, caralho. Ah, tá. E eu tirei dano também. Eu não queria o carro quebrando, não. Tá só estético o dano, tá? Caralho, mas por que que tava mandando frear ali? Me perdi, mano. Ah, revolta. Nice. Beleza. Sei muito. Calma que só tem que passar esse maluco aqui, mano. Caralho, eu terminei de voar de off-road nesse jogo. Puta vida, mano. Vamos, caralho. Hum, forcei muito. Troquei a marcha errada ali, mas tudo bem. Vamos, velho. Vamos, velho. Partiu. Nossa, fala dele, velho. Que isso, hein? Vamos embora. Essa música ruim é minha que eu tô ouvindo mesmo, mano. Não dá pra colocar as músicas do jogo, não. O jogo tá com full fighters. Nossa, a trilha sonora do jogo tá muito boa, mano. O que que tem aqui? Placa de perigo. Record de pessoal, 30,59. Ganho uma estrela na placa de perigo. Vamos ver se eu consigo. Bate quanto esse lancer aqui, será, nessa reta? Vou bater 270, hein, mano. Vamos ver. Holy moly! 403? Três estrelas, né? Duas estrelas? Mentira. Caralho, meu carro tá só o pó, hein, mano. Ia. Caralho, arregacei o carro. Vamos ver o próximo evento. Pô, cadê os... Ah, tem um circuitinho aqui. É impressionante, mano. Você tá jogando o jogo, é, mano, é muito bonito, tá ligado? O pessoal fala, ah, sempre dá um pezinho atrás. Mas tá no Game Pass, né, mano? Mano, é rotatória. Me respeita, jogo. Tá tirando, né, mano? Será? Oh, 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 oh. Ih, foi, moleque. Belo drift. Chama. Ah, não é aquilo, tá ligado? É aquele jogão, força, tá? Aquele jogão, mano. Pilotagem ao extremo, veículo pra caralho, evento pra caralho. Pra quem gosta de, mano, pra quem gosta dessa vibe do game, né? Eu acho que esse, mano, força dessa vibe aqui não tem igual, né, mano? Trocar de carro nessa. E aí, ó, aqui a gente pode jogar de Corvette Stingray, pode jogar de Lamborghini Huracan, pode jogar de Lamborghini Centenário, pode jogar de Porsche Taycan, de Supra. Supra eu joguei já, apesar que tem os dois Supra, né, mano? Tem o RZ e tem o 2020. A Porsche GT2. Ó, o carro mais bolado que eu tenho agora é o Porsche mesmo, Taycan. Let's go. 900 de avaliação, né? S1 900. Vamos de Porsche, então. O problema é que é muito fácil conseguir os carros. Tirassem os sorteios, diminuísem os prêmios nas corridas offline e ficaria top demais. Mas é que é muita coisa, né, Chernob? É muita coisa, é muito veículo, tá ligado? É muita coisa pra você conquistar no game. E eu acho que também não podia ficar tão exaustivo. Eu acho que o online, ele já tem uma gama muito grande de, porra, de personalização do carro, de competição e tudo mais. Então eu acho que, tipo, pro collector, tá ligado? Pra pessoa que quer colecionar o bagulho, eu acho que tem que ser mais facinho mesmo. Manja? Quer dizer, né? É minha opinião. Não tô falando como se esse fosse o certo, não, tá? Olha esse carro que não troca de marcha nunca. Que porra é essa? Meu Deus. Meu Deus, que pista abertinha. Meu Deus do céu, eu soquei a Porsche na parede, mano. Que desespero. Três voltas, vai. Só ter foco. Vai, só pra você que tá difícil, hein, mano. Caralho. Peguei, peguei. Filha da mãe, olha. Fulvique desgradista. Que roi. Caralho, não tô nem saindo as palavras. Alguém me explica o câmbio desse carro, pelo amor de Deus? Porque eu não troquei de marcha. Eu tô fazendo a pista inteira de primeira. Eu nunca vi isso, mano. Filha da mãe. Olha as pedrinhas, as pedrinhas. Nossa, o meu carro é bom demais, mano. Pô, mas que loucura é essa, velho? Eu nunca vi isso, mano. Ah, ele é elétrico. É por isso? Caralho, que da hora. Não sei, mas como é que é? Qual que é essa vibe dos carros elétricos? Carro elétrico não muda a marcha. Torque instantâneo. Caraca, eu não fazia ideia disso. Que foda, né, mano? Se não tem um desse na garagem, dá nem pra pensar, né? Caralho, olha isso. Ó, ó, ó. Ah, não, para, para. Para, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Mata, caralho. Como é que troca a câmera, mesmo? Até dá pra trocar a marcha, hein? Ó. Porque eu acho que a marcha limita a velocidade, é isso? Nossa, esse carro é insano. Meu Deus do céu, que isso, mano? Se boa do videogame, é que a gente pode bater uma Porsche e ficar tranquilão, né? Nossa, carro lindo. Meu Jesus. Aqui tem um pacote de carro, e esse aqui são em dinheirinhos? Como é que é? Não, é em CR mesmo, ó. Hum, caralho, mas os carros são caros, hein, mano? Não é à toa, porra. Esses aqui eu tenho, porque é a versão do jogo que eu tenho. Mas tem cinco carros disponíveis aí pra comprar. Eu tô com a Porsche agora, né? Mas vocês querem a outra, é isso, né? Pode, Rony, gana, gana, pote. A caimã, vocês querem? Mas só pode ser, né? Ela, engraçado, a minha 911 é melhor, tá? Melhor que vocês querem a caimã, vamos a caimã. Seria o patinho firbão, perdi do Toretto, que vai aparecendo. Saberemos em breve, né, meu parceiro? Será que eu não subisse? Eita, nóis. Tô bem dentro. Nossa! Olha! Ah, é bom demais, né, mano? Cê é louco, cê é louco, que carro, velho. Ó, essa câmera é muito legal. Essa câmera é pra quando você joga com o volante. Aí você encaixa o seu volante no ângulo da tela e você tem, tipo, o painel do carro e o seu volante. Massa, né? Cara, eu acho que eu vou puxar essa GT2 aqui da Porsche. Já que cês tão hoje no dia de Porsche, já que cês tão... Ai, ai, crianças, que carro cês querem hoje? Ai, hoje eu quero Porsche. Papai Chief. Aí eu tô nessa. Mas a gente vai rotacionar bastante. De carro hoje, tá? Bora. Suprazinho? Vamos! Dá o que é pôr nos eventos... Deve ter eventos de drift, né? Ainda não apareceu pra mim, não. Hum, cara, essa aqui já tem que começar o trocando de marcha, né? É estranho, mano, esse carro aí, velho. Eu não ia usar, mas, mano, eu não vou... Eu não vou deixar passar uma faixa assim, não, mano. Agora eu peguei. Queria usar retroceder, não. Mas, pô, deixar passar aquela... Aquele trizinho da faixa... Ah, não. Muito triste. No online a gente para de usar retroceder. Até agora eu não tinha usado nenhuma vez, vai. Será que eu tô apanhando um pouquinho aqui desse carro, hein, mano? Foi. Rapaz! Ah, eu não errei de novo o mesmo negócio, né? Ai, que ódio! Por que eu tô errando só essa, velho? Ah, agora eu peguei, ó. Mulher que... N.A. Piloto! Meu amigo, meu amigo. Até o luigiário de Ivan passou eu agora, olha. Olha. Vai, coração. Olha. Essa coisa aqui eu vou apanhar, não vou conseguir não Mandei mal demais, velho Já que eu demorei pra acostumar com o carro Mas agora eu acostumei, que ódio, né? Saído! Não estou feliz, tá? Não estou feliz, não estou feliz Não estou feliz, não estou feliz Não estou feliz, não estou feliz